E aí pessoal, Rodrigo aqui. Agora é onde eu preciso levantar o alerta vermelho, esse chefe, o Vigilantes do Abismo, se eu não me engano, se você não fez, você pretende fazer o final da usurpação da chama, que é o final do peregrino lá, de... como é que chama aquele cara, mano? Ah, aquele cara que a gente salvou lá na ponte, ele morreu, aquele peregrino, que ele deixou a gente upar cinco vezes, e depois morreu e a gente começou a falar com aquela outra mulher. Se você quer continuar a quest desse povo, você tem que morrer as quinze vezes, tem que falar com ele, pedir para ele tilpar um nível, depois morrer as quinze vezes e pedir para ele tilpar os próximos quatro níveis, e morrer para aquela mulher, a Yuria, aparecer lá. Se você não fizer isso antes de matar esse chefe que eu vou matar agora, já era, você não consegue fazer isso. Outra coisa, você não consegue fazer isso que eu falo depois de matar o chefe, né? Você não consegue prosseguir a quest. Outra coisa, lembra daquele cara lá do... aquele cara mago que eu falei que ensinava magias e que se você não falasse com ele para mandar ele para o santuário e matasse esse chefe, ele ia desaparecer do jogo? Então, eu vou fazer de propósito, eu não vou falar com ele, tem que ter dez de inteligência para mandar, não tem, né? Para mandar ele para o santuário, mas também não me interessa as magias. Se você precisa de magia, você tem que ir lá agora falar com ele e fazer ele ir para o santuário. E detalhe, você, mesmo ele estando no santuário, se você não entregou nenhum pergaminho para ele, para ele aprender magias novas para te ensinar, não adianta nada. Ele também vai sumir do santuário e vai ficar fora de lá até o final do jogo. Eu vou pegar todos os pergaminhos que deveria entregar para esse cara, mas eu não vou entregar para ele, porque eu quero te provar que ele realmente some do jogo. Lá no final, no último vídeo, eu vou percorrer os lugares onde ele deveria estar e ele não vai estar em nenhum deles, comprovando que ele realmente sumiu. Você tem que, então, se você não quer que ele suma, você tem que mandar ele para o santuário e dar um pergaminho para ele antes de matar esse chefe aqui. Então, são duas quest que esse chefe aqui pode estragar se você matar ele antes de fazer. Tanto a da Yuria e daquele peregrino, Yowel, acho que o negócio é assim o nome dele, a quest do peregrino e da Yuria, e comprar a magia daquele vendedor de magia que a gente encontrou antes de matar o sábio de cristal. Esses dois. Se você não fez isso, faça, se te interessa fazer. Eu já fiz o da Yuria, então eu estou tranquilo. A Yuria não vai desaparecer e a quest vai prosseguir normal, porque eu já fiz isso antes de matar esse chefe. Então, eu estou seguro quanto a isso. O cara que vende magia, eu vou deixar ele desaparecer, repetindo de propósito. Foda-se ele, eu não quero comprar magia. Mas eu vou mostrar onde está a localização de todos os... Os scrolls de magia no decorrer desse jogo. É... E é isso, já está avisado, hein? Depois, não fala que eu não avisei. Que não podia matar o chefe. Eu avisei várias vezes, várias vezes, hein? Culpa é sua, se você não matou. Se você matou sem fazer, é estranho. Bom, beleza. Aqui, como você pode ver, eu só peguei uns itenzinhos lá em Farron, que não dava pra pegar lá de baixo. A gente tem que ir naquele caminho ali inicial. Pra pegar aquela joia de Hollow, etc. E aqui, eu vou matar os nossos vigilantes do abismo. Eles já estão na porrada aqui. É um pessoal que luta entre si aí, né? Depois junta num só e vira o demônio em cima de você, com as espadas de fogo. Não é um chefe muito difícil, mas também não é um chefe muito fácil. Ele tem uns ataques bem chatinhos. Eu recomendo você esquivar das tranquilas que ele faz pra te bater. Que o cooldown dele é muito alto. Tipo, ele fica parado um tempão depois de atacar você. E você consegue dar o contra-golpe nele. E é isso que eu geralmente faço. Esse é o sinal do Covenant de Farron. A gente aprendeu isso já. A gente consegue fazer esse gesto aí. E é isso. No mais... Dar uma encantadinha na arma aqui. E descer a porrada. Aí, ó. Tá vendo? Ele fica lá com a carona pra você... Bater nele depois que ele dá uma espadada forte. Mas ele é bem rápido. E daqui a pouco junta os... Aí, ó. Já juntou. O ideal é você não perder de vista o que perde life. Tem um monte desses carinhas. Eu acho que pode juntar até uns 3 ou 4 esses carinhas. Mas o que perde life é um só. É aquele ali que a gente começou a bater nele no início. Não adianta bater nos outros. Pra diminuir a barra de life desse cara. Mas adianta. Pra você não ficar lutando com muitos ao mesmo tempo. Se você quer... Se você quer... Lutar mais tranquilo. Você pode até matar os outros. Mas eu não recomendo. O tempo que você gasta pra matar os outros. Você podia estar tirando life de verdade do cara. Então... Não precisa esquentar com isso não. Bom, beleza. Já acabou a primeira fase. Agora... É... Junta tudo num cara só. E ele vem nervoso com a espada pegando fogo. Ele se torna muito mais agressivo do que na primeira fase. Então você tem que ter cuidado. Esse chefe aí dá pra dar parry. Mas eu acho meio arriscado. Então eu vou matar ele normal. Sem... Sem inventar muito parry. É... Considerando que ele não vai morrer, né? Vamos ver. Se você der bobeira aqui, ele te mata tranquilamente. Se você acerta um combo aí, você já... Vai perder grande parte do seu life aí. Mas vamos ver. Olha o tanto que é foda. Ele me lembra o Artorius, por algum motivo. Recomendo você terminar de matar a primeira fase. Perto do portão onde você entrou. Para você já não começar apanhando. Dexter também é uma boa coisa de fazer nesse cara. Como eu disse, o cooldown da última porrada dele é bem alto. Dá tempo de chegar por trás e... Meter a faca nas costas dele. É mais garantido do que o... Do que o perro. Pronto. Sem maiores problemas. Gastei bastante life. Mais do que eu estava esperando. Mas... Tá tranquilo, né? Pegamos as cinzas do Lord. E a alma dele. Para a gente fazer uma alminha. Uma... Alminha, não. Uma arminha. Fine. Firelink Shrine. Shrine não. Santuário. E a gente... Eu acho legal essa... Aí você chega aqui e esse negócio abre. Até para ficar aqui em cima esperando. Só que você não ganha nada com isso. Você só prova que é bobo. Que nem eu. Geralmente os caras gostam de colocar... Aquelas... Mensagens ali. Nossa, o computador dá uma morrida agora, hein? Gosto de colocar aquelas mensagens ali em cima. Para você ficar pensando. Nossa, como é que o cara subiu ali? É cheio desse cara que faz isso. Beleza. Vou aproveitar, vou dar uma rompada. E vou deixar pronto para a gente prosseguir para as catacumbas. Que é outra parte que dá para passar rasgando de... Velozmente. Se quiser. Mas se for fazer tudo, enche bastante o saco. Demora muito. Ah, eu conheço você. Já há algum tempo. Eu apenas me desculpe para ver como ela está chegando. Agora, o que você está jogando com esse circo? Esse cesspool de velhos velhos e degenerantes. Não poderia ser melhor. Ela tem que se encaixar perfeitamente aqui. Esse lugar é um cesspool de velhos velhos e degenerantes. Não poderia esperar melhor. Ela tem que se encaixar perfeitamente aqui. Beleza, esse cara aí é o cara que estava cuidando da nossa futura Firekeeper. A moça que vem de milagre. Vou fazer a quest dela para virar uma Firekeeper. Mas isso nos próximos capítulos. E esse vídeo aqui não vou fazer mais nada não. Vou dar uma entrega para vocês porque o último vídeo foi longo e o próximo vai ser longo também. Então, só vou falar com esse cara. Cadê o item? É, falhou mesmo. Aí, ó, ele te dá esse anel. Depois que você mata o chefe. Eu peço as soles desculpas. É isso realmente o último reúdo do Senhor? Nossa, cara, para de rir, doido. Eu peço as soles desculpas. Beleza, beleza, beleza. Tem mais nada para me dar, cala a boca. Pare de rir. Aí, ó, esse anel reduz o consumo da barrinha azul por habilidade. Para mim, isso aqui nada é a mesma coisa. Não me interessa. Não vou usar. Mas está aí. Se quiser, é assim que pega. Vamos subir de nível. Por força 40 aí, né? Quase lá. Falta quatro níveis só. Eu acho que até a gente matar o próximo chefe, a gente... Até não. Depois que matar, a gente já consegue pegar esses outros níveis aí. Ou um pouco depois disso. Se tem mais alguma coisa para fazer aqui. Ah, vamos ver aqui. As espadinhas desse cara são legais, cara. Tem essa espadinha aqui e tem a espada grande, que é 10 mil almas. Essa aqui e essa aqui. Eu vou ver o que eu faço. Olha só. Espada do lobo. É aquele pulo que ele dá rodando a espada. Louco pra caramba. Bom, mas eu não gastei as almas, né? Eu não vou gastar a alma do Vigilante do Abismo para upar, não. Depois eu, provavelmente, eu pego isso aí. Eu gosto dessa espada aí. E é isso. Bom, no próximo vídeo a gente continua. Esse daqui vai ser mais curto mesmo. O próximo vai ser longo, como eu disse. E se gostou, deixa um like aí. E fale para os seus amiguinhos. No mais, valeu por assistir. Até mais para vocês. Falou. E até o próximo.